Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou conversar com vocês sobre os procedimentos para estimular a produção de colágeno. Nós já conversamos num vídeo anterior a respeito do Radies e o Sculptra. Quem não viu, depois confere lá para vocês verem. Mas quais são os outros procedimentos que a gente pode realizar para estimular também a produção de colágeno? Existe o Ultraform, que é o ultrassom microfocado, que estimula também a produção de colágeno, além de dar um efeito de lift e de contour. E uma queixa também, aliás, uma dúvida muito frequente, né? E o colágeno oral realmente melhora? O colágeno oral, ele realmente ajuda? Qual o contexto que o colágeno oral vai ter um benefício melhor? Eu falo com as minhas pacientes. Se você está fazendo exercício físico e você toma o whey, você vai ter uma resposta muito melhor. Agora, se você não está fazendo nenhum exercício físico e está tomando o whey, o whey ajuda? Ajuda. Mas não vai dar aquele resultado. É a mesma coisa quando a gente pensa para o colágeno. Tomar colágeno todos os dias ajuda, mas o resultado é muito pouco significativo. Mas quando você associa com os procedimentos para estimular a colagem, seja os bioestimuladores de colagem injetáveis, como o Radiesse, Esculptra, ou com os procedimentos de ultrassom microfocado, como eu disse para vocês, do Ultraform, a gente tem um resultado muito superior, que vai ganhar muito mais resultado ao seu tratamento.